Nós estamos aqui para discutir os problemas do Estado. É um problema que nós temos que discutir agora. Não adianta nós ficarmos empurrando com a barriga. Nós vamos ter que discutir e pode ser uma situação bem pior se nós demorarmos mais. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento agora. Não adianta nós queremos só pra uso. Nós temos que entender que nós estamos aqui para trabalhar para o futuro. O futuro do Estado, não o futuro apenas político nosso. Se eu pensar no que vem eu tenho eleição, eu quero eleger prefeito, eu quero eleger vereador, eu quero que o povo esteja tudo gritando, aplaudindo. Não é por aí. Nós temos que entender que nós temos que resolver o problema do Estado para o futuro. As futuras gerações, os futuros funcionários, os futuros aposentados.